TROPICAL 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 Não quero mais casar, vou beber, vou farrear Meu negócio é namorar, eu tô curtindo a vida Não quero mais casar, não quero mais casar Não quero mais casar, meu negócio é beber, namorar e farrear Não quero mais casar, não quero mais casar Meu negócio é beber, namorar e farrear Eita, forrazão! Ah, o Vime se mete! Tópica FM! Vai! Alô, Tô e Sérgio! Dona da Bagalhães! 22,9 Tópica! É assim que eu vou beber, vou sair lá do meu carro Vou levar muita mulher, vou passar a noite inteira e vou parar no cabaré É assim que eu vou beber, vou sair lá do meu carro Vou levar muita mulher, vou passar a noite inteira e vou parar no cabaré Eu não quero mais casar, eu não quero mais casar Meu negócio é beber, namorar e farrear Eu não quero mais casar, meu negócio é beber, namorar e farrear Eu não quero mais casar, meu negócio é beber, namorar e farrear Eu não quero mais casar, eu não quero mais casar Meu negócio é beber, demorar e parrear Que te ama amor, com você quero ficar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Que te ama amor, com você quero ficar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Simbora de aço na madeira Essa que é mais um sucesso nosso Alô Zão Rafinha E essa é a nossa, Alô Rafinha Sou aqui tão só, eu sinto em você Os momentos que passamos, que jamais vou esquecer Quero lhe falar, não sei como lhe dizer Então fiz essa canção, para poder te falar Que te ama amor, com você quero ficar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Que te ama amor, com você quero ficar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Construímos um sonho, esse sonho acabou Hoje estou aqui tão só, sofrendo por causa desse amor Hoje estou arrependida, te peço pra voltar Então amor, escute o que eu tenho pra falar Que te ama amor, com você quero ficar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Que te ama amor, com você quero ficar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Que te ama amor, com você quero ficar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Eu vou ser aqui comigo, para sempre te amar Segura essa pegada, segura essa pegada Segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mulher que é sarada Eita, pegada quente, vou cair no meu batelo Diado de mulher, vou gastar muito dinheiro Onde tem mulher bonita, tem cerveja gelada Vou dançar com a mulher que é sarada Segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mulher que é sarada Segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mulher que é sarada Segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mulher que é sarada Segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mula é caçará Essa é a nossa Eita menino Olha segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mula é caçará Pegada quente da mula é caçará Pegada quente da mula é caçará Olha segura essa pegada, pegada, pegada Pegada quente da mula é caçará Pegada quente da mula é caçará Esse vídeo inteiro eu vou amanhecer no dia No rango lá é baroteado de gatinha Mão no joelho e dá uma caçadinha Outra tampa na calcinha Segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mula é caçará Pegada quente da mula é caçará Olha segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mula é caçará Segura essa pegada, segura essa pegada Pegada quente da mula é caçará Eu sou assim, abraço afado bem novinho Eu sou assim, abraço afado bem novinho Eu sou assim, abraço afado bem novinho Essa é nossa, Mercadoia, bora abraçar Alô, Rafinha! Estoura aí, ladrão! Eu sou assim, abraço afado bem novinho Eu sou assim, abraço afado bem novinho Eu sou assim, abraço afado bem novinho Onde moleca tá tocando uma galera em conta A percussão manhã que a mulherada gosta Tô com o roseiro Esmantelado onde tem moleca Eu tô tomando um uísque estivado Eu sou assim, abraço afado bem novinho 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 Eu sou assim, cabra safado, bem novinho Onde moleca tá tocando uma galera e gosta Mas eu sou uma encabulheirada, gosta Tô por roseiro, desmantelado Onde tem moleca, eu tô tomando um whisky Espirado, eu sou assim, cabra safado, bem novinho 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 J.R.G.S. Eita! Vai! Albonimóveis! Ô, metadeira show! Vai! Vai! Olha o som, engorda, batida, olha a pegada Eu sou assim, cabra safado, bem novinho 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 Seja safado, bem novinho Eu tô no meio da putaria Com whisky, red, com a mulherada na auge Eu sou assim, cabra safado, bem novinho 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 Vá do bem, não vim! Eita, patinona, bora! Vai! Simbora, bobo! Vai! Vai! Rá, tchá, 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 rá, tchá, tchá É você quem vai chorar Rá, tchá, 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 tchá Nem de GPS vai me encontrar Rá, tchá, 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 rá, tchá, tchá É você quem vai chorar Rá, tchá, 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 tchá Nem de GPS vai me encontrar Eita, porrazão! Moleca, sorra, da soradinha, porró! Bora, gostar de passar o levinho pra cá vir dançar! Uu! Vai! Ha! Tchá! O swing vai gostou do Ceará! Ó, vive se mexendo! O telefone na minha cara, você bateu Andando dizendo por aí que não ama mais eu Até presente que eu te dei você me devolveu Disse que protou nossa mão você se arrependeu O telefone na minha cara, você bateu Andando dizendo por aí que não ama mais eu Até presente que eu te dei você me devolveu Disse que protou nossa mão você se arrependeu Quero ver quando bater a saudade Quando doer de verdade Você vai se humilhar, pedindo pra voltar Quero ver quando bater o desespero Vai me pedir de joelho Você vai se humilhar, pedindo pra voltar Aí eu já toquei até de celular Rá-tchá-tchá, rá-tchá-tchá-tchá É você quem vai chorar Rá-tchá-tchá, rá-tchá-tchá-tchá Vende GPS e vai me encontrar Rá-tchá-tchá, rá-tchá-tchá-tchá É você quem vai chorar Rá-tchá-tchá, rá-tchá-tchá-tchá Vende GPS e vai me encontrar O telefone na minha cara você bateu Anda dizendo por aí que não ama mais eu Até presente que eu te dei você me devolveu Disse que do nosso amor você se arrependeu O telefone na minha cara você bateu Anda dizendo por aí que não ama mais eu Até presente que eu te dei você me devolveu Disse que do nosso amor você se arrependeu Vê quando bater a saudade, quando doer de verdade Você vai se humilhar, pedindo pra voltar Quero ver quando bater o desespero, vai me pedir de joelho Você vai se humilhar, pedindo pra voltar Aí eu já troquei até de celular Tchá 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 tchá, é você quem vai chorar Tchá tchá tchá, tchá 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 Nem de GPS vai me encontrar Tchá tchá tchá, tchá 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 É você quem vai chorar Tchá tchá tchá, tchá 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 Nem de GPS vai me encontrar Vai! Alô, clama Magalhães, alô Dona da Magalhães Eu tô em sério, ao vivo se mexer Olha que a saudade é saudadinha do corrói, vem mais uma Diretamente do Leblon Vai! Boa a mão na cabeça e comece a dançar Do Rebolê, chá tchá, do Rebolê, chá tchá 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 tch Escute o som do paredão, o sigo é bom, é goçoso, mas Quando a moleca toca, todo mundo vai atrás O sigo é bom, é goçoso, mas Quando a moleca toca, todo mundo vai atrás Alça a mão na cabeça e comece a dançar No Reboleço, no Reboleço, no Reboleço No Reboleço, no Reboleço No Reboleço, no Reboleço No Reboleço Simbora, meu metal E sai, moleque, já tá ao vivo no Reboleço Alô, minha galera, preste atenção Reboleço é a nova sensação Menino ou menina, ninguém fica parado Escute o som do paredão O sigo é bom, é goçoso, mas Quando a moleca toca, todo mundo vai atrás O sigo é bom, é goçoso, mas Quando a moleca toca, todo mundo vai atrás Foça a mão na cabeça e comece a dançar No Rebolense, no Rebolense, no Rebolense 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 Põe a mão na cabeça e comece a dançar No Revolência, no Revolência, no Revolência No Revolência, no Revolência No Revolência, no Revolência No Revolência Isso é moleque, você não é dançadinho do bolo Som! Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Eu te peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Eu te peguei na pegadinha do inglês Eu te peguei na pegadinha do inglês Eu te peguei na pegadinha do inglês Eu sou brasileira, não sou americana Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Eu te peguei na pegadinha do inglês 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 Bom, eu te peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Bom, eu te peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Marinha, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu, eu vou cantar pra tu E vem mais um, bora Galera do Vale do Curu Tá nos escutando agora Praia Tropical FM Alô Rafinha Alô Roberta Eita, bom 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 Vamos lá aí, de negão O Alaíde, o Alaíde, o Alaíde Cadê você, cadê você? O Alaíde, o Alaíde, o Alaíde Cadê você? O Alaíde, o Alaíde, o Alaíde Cadê você, cadê você? O Alaíde, o Alaíde, o Alaíde, neguinha Cadê você? Eita menino, nós tamo na LeBron Diga assim, ó O Alaíde não tá quente, tá é Olga Cadu aqui Tu tá aqui Bora, bora, bora molequinha O Alaide, O Alaide, O Alaide, Cadê você, cadê você? O Alaide, O Alaide, O Alaide, Cadê você, cadê você, Alaide? Ei, Bicinha, O Alaide não tá, quem tá é Oga Se Oga está, eu acho que Paulinho também está Barne, Barne, Oh Barne, Oh Barne, Tu tá aqui Oh Barne, Oh Barne, Oh Barne, Tu tá aqui, Tu tá aqui Oh Barne, Oh Barne, Oh Barne, Tu tá aqui Oh Barne, Oh Barne, Galera do Lebron, vamos embora, bora Ei, Bicinha, pode dançar, vai Tchan, tchan, tchan Chega, chega Vamos dançar, bora Marinha Essa aqui é porque tá apaixonado Ao vivo da linha do show Eu nem me achava mais do possível teu beijo Até porque a gente tava separado Eu não imaginava o quanto eu te desejo Eu sei que eu nessa moeda é casa encerrada Eu só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Eu tenho uma saudade, uma louca vontade De amar você Se eu pedir, você volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora da aberta botar Pra você entrar Se eu pedir, você volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é adorar Pra você voltar Eu não me achava mais do possível teu beijo Até porque a gente tava separado Eu não imaginava o quanto eu te desejo Eu sei que eu nessa moeda é casa encerrada Eu só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Pra ter uma saudade, uma louca vontade De amar você Se eu pedir, você volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora da aberta botar Pra você entrar Se eu pedir, você volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é adorar Pra você voltar Esse aqui é Corpo dos Tecnados Já passou das 11 e você ainda não chegou Não apareceu Só meti o sono pra pensar A minha dor Amor do meu quarto Eu estou O sono me pegou De repente você do meu lado Te vejei, te amassei Senti tão feliz com você Mas o barulho ouvi E quando eu acordei Que eu não te encontrei Pelo teu nome eu chamei Eu logo me desesperei Saí correndo Te procurando Então chorei por perceber Que foi só um sonho Eu sou meu tuinho Pra ficar firme Já passou das 11 e você ainda não chegou Não apareceu Só meti o sono pra mim E a minha dor Amor Meu quarto eu estou O sono me pegou O sono pegou De repente você Te vejei, te amassei Me senti tão feliz com você Mas o barulho ouvi E quando eu acordei Que eu não te encontrei Pelo teu nome eu chamei Eu logo me desesperei Saí correndo Te procurando Te procurando Então chorei No teu nome eu chamei No teu nome eu chamei Eu logo me desesperei Saí correndo Te procurando Te procurando Então chorei por perceber Que foi só um sonho meu Um sonho meu Que foi só um sonho meu São um sonho São um sonho Olha só, não vamos esquecendo Que domingo A gente tá no Levanta Poeira Pra galera curtir Moleque é sarada Vai tá no Levanta Poeira Depois a gente corre Pro Master Beat Pra fazer um forrozão gostoso Eita, moçala boa É um prazer enorme Estar aqui em Fortaleza Fazendo o melhor do forro Pra vocês, tá bom? Galera do Vale do Curu Que tá na escuta Da Tropical FM Bora, molequinha Chibara, vamos pra Rosar Marinha Um dia mais feliz Eu não acreditei Alisa Um sonho Eu me realizei O jantar com meu amor Até de seu celular Era outra garota Dizendo ser sua Eu tremei Eu tremei Quando eu vi Você tem outra Eu chorei Me desesperei Meu mundo desampou Vou virar Eu tremei Eu tremei Fantasias e ilusões, tomou conta de mim Destruiu meu sonho a pouco, meu Deus era bem-vindo Não sei o que fazer, nem sei pra onde ir Se for um momento, paro de pensar, não acredito Nunca ouvi, você tem outra Eu tremei, quando eu vi, você tem outra Eu chorei, me desesperei, meu mundo desamou Vou virar, é pensar, quantas juras te amo te dei Só quis me enganar Eu tremei, quando eu vi, você tem outra Eu chorei, me desesperei, meu mundo desamou Vou virar, é pensar, quantas juras te amo te dei Só quis me enganar Isso é moleque, é saradá É saradinha do bom Ao vivo aqui na Nebron Alô, Bob e a bocareca do forró moral Vamos nos afogar Vamos nos afogar Todo mundo da lua, só penso em você O brilho dos seus olhos é meu amanhecer Sorriso lindo, quando dá um beijo meu O teu perfume faz alquimia como eu Se tanto é tão ruim, você vem cuidar com você A minha cura é meu amor, sem mim Tanto é meu desejo, conta maturidade Eu querendo vingar, é que você lá não bagudar Vou me abraçar, vou me beijar, amor Ao lado do teu corpo, não deu pra namorar Vamos fazer uma alquimia Na nossa história, uma linda biografia Vou me abraçar, vou me beijar, amor Ao lado do teu corpo, não deu pra namorar Vamos fazer uma alquimia Na nossa história, uma linda biografia Isso aí, moleque, você vai dançar Tchau, tudo bom Bora, meu amigo, vamos lá Todo mundo da lua, só penso em você O brilho dos seus olhos é meu amanhecer Sorriso lindo, quando dá um beijo meu O teu perfume faz alquimia como eu Você tá me doido, você vem cuidar de você A minha cura é meu amor, sem mim Tanto é meu desejo, conta maturidade Eu querendo recarregue você lá não bagudar Vou me abraçar, vou me beijar, amor Ao lado do teu corpo, não deu pra namorar Vamos fazer uma alquimia Na nossa história, uma linda biografia Vou me abraçar, vou me beijar, amor Ao lado do teu corpo, não deu pra namorar Vamos fazer uma alquimia Ao lado do teu corpo, não deu pra namorar Me abraçar, vou me beijar, amor Ao lado do teu corpo, não deu pra namorar Vamos fazer uma alquimia Na nossa história, uma linda biografia Me abraçar, vou me beijar, amor Ao lado do teu corpo, não deu pra namorar Vamos fazer uma alquimia Na nossa história, uma linda biografia Uma linda biografia Ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da madalação, ela gosta O som do paredão O som do paredão, ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da madalação, ela gosta O som do paredão Ela não se prende a ninguém É independente demais Faz o que der na cabeça Bebe até cair pra trás Se der vontade, ela beija Essa gata tá na mídia Não se apaixone por ela Seu lembre, beira-vida Quando toca pisadinha, todo mundo Mexer, 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 mexer E assim mais uma cerveja Todo mundo quer beber Beber, 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 beber Quando toca pisadinha Todo mundo quer mexer Mexer, 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 mexer E assim mais uma cerveja Todo mundo quer beber O bebê, o bebê, o bebê, o bebê Ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da madalação, ela gosta O som do paredão, ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da babalação, ela gosta Do som no paredão Se bora, vovô, vai Olha que a senhora dessa ladinha, forró Vai, vai A moçada bebendo em raparinhado Forró da Leblon, show Ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da babalação, ela gosta Do som no paredão, ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da babalação, ela gosta Do som no paredão, ela não se prende pra ninguém É independente demais Faz o que der na cabeça Bebe até cair pra trás Se der vontade, ela beija Essa angatada na mídia Não se apaixone por ela Seu lema é viver a vida Quando toca pisadinha Mexe, 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 mexe Que assim mais uma cerveja Todo mundo quer beber Beber, bebê, bebê, bebê Quando toca pisadinha Todo mundo quer mexer Mexer, mexer, mexe, mexer Que assim mais uma cerveja Todo mundo quer beber Beber, bebê, bebê, bebê Ela gosta, reta, pesadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da batalação, ela gosta Whisky Red Bull Ela gosta, reta, pesadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Da batalação, ela gosta O som não para, Edão! Show, Paulinha! Bora, Barley! Eita, com arrasado! Cucu! Da Gata Serena, cantor, vocalista, baracano, presença, moral É! Bora, Gustavo! Cala a quente e o porró, e vem mais uma! Eita, negão, vamos alançar! Olha a bicicletinha, vai! Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa! Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Me dá um arrepio quando ela sai pedalando A mão na frente que tá sempre atrapalhando Ela tem medo do perigo e do voar Por isso ela não para de tampar Me dá um arrepio quando ela sai pedalando A mão na frente que tá sempre atrapalhando Ela tem medo do perigo e do voar Por isso ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Tira essa mão, bota a saia, de rua A bicicletinha, eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Me dá um arrepio quando ela sai pedalando A mão na frente que tá sempre atrapalhando Ela tem medo do perigo e do voar Por isso ela não para de tampar Me dá um arrepio quando ela sai pedalando Uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Ela tem medo do perigo e do voar Por isso ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Tira essa mão, bota a saia da rua Na bicicletinha, eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral Tira essa mão, bota a saia da rua Na bicicletinha, eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no vidonho, a outra tapa na calcinha Morinha Puxa, Morinha O homem do acorde, ó Tem mais um, ó Vai, vai Morinha do general, o homem do acorde, ó J.R. Dizzi Não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me despesa, me fez sofrer, mais feliz, mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga, tudo que plantar vai morrer Eu não tô te jogando pra cá, tô falando a verdade É como eu te queria Você não me quis E vem me ver Sempre feliz E me nem me dizer Tá minha cara racha Mais uma vez Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Bom, partidora Forró, na Leblon Show Alô, vã do Rio Com o KVM Yes Eu não fiz nada pra você não querer ficar comigo Me despesa, me fez sofrer, mais feliz, mas eu te digo Aqui se faz, aqui se paga, tudo que plantar vai morrer Eu não tô te jogando pra cá, tô falando a verdade É como eu te queria Você não me quis E vem me ver Sempre feliz Agora vem me dizer Tá minha cara racha Mais uma vez Agora então me acha Me acha, me acha Se você me quer Agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Se bora da taleira, vai Olha o swing, olha a pegada Deixa o nóis Quanto eu te queria, você não me quis, sempre me dei, sempre feliz Agora vem dizer, que a minha cara racha, mais uma vez, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha Me acha, me acha, se você me quer, agora então me acha E vem mais uma, Forró Valé Blanchô de Fortaleza Isso é que é forró, e vem mais uma Simbora, vovô Ao vivo e se mexer Eita, porrazão! Solta o sol no paredão, caba, voa de dança Pra curtir, pra beber, pra namorar Ó, vovô, solta o sol, nós viadinha, meu irmão Mas lá só fala lugar de não que parar, mas não Solta o sol no paredão, caba, voa de dança Pra curtir, pra beber, pra namorar Ó, vovô, vento o sol, nós viadinha, meu irmão Melhor não para não dar, e não quer parar, mas não Agora vai, agora vai, agora vai A coisa boa chega a sear Agora vai, agora vai Tropical FM, vai Vai, agora vai Agora vai, agora vai A coisa boa chega a sear Agora vai, agora vai Agora vai, Marinha, chega a sear Sol, sol, paredão, caba, voa de dança Pra curtir, pra beber, pra namorar Fazer o seu medo, solta a pisadinha, meu irmão Só galera da casa e não quer parar, mas não Sol, sol, paredão, caba, voa de dança Pra curtir, pra beber, pra namorar Fazer o seu medo, solta a pisadinha, meu irmão Galera da casa e não quer parar, mas não Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Tô sentindo a energia Agora vai, agora vai Agora vai, eu mando a boa chega a sear Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Tô sentindo a energia Agora vai, agora vai Agora vai, eu mando a boa chega a sear E se é moleque, se é dançadinho do bom Ao vivo Só do som do pare, não com a música boa de dançar Pra curtir e pra beber, pra namorar Ó o ideal mesmo, sou na pisadinha, meu irmão Ela tá no bairro gás e não quer parar, mas não Só do som do pare, não com a música boa de dançar Pra curtir e pra beber, pra namorar Ó o ideal mesmo, sou na pisadinha, meu irmão Ela deve estar no gás e não quer parar, mas não Agora vai, agora vai, agora vai Ó a banda boa, chega-se, agora vai Agora vai, agora vai FM Tropical Agora vai, agora vai Agora vai, ó coisa boa, chega-se, agora vai Agora vai, agora vai, agora vai, marinha Vamos soltar logo, vai Só do som do pare, não com a música boa de dançar Pra curtir e pra beber, pra namorar Faz o ideal mesmo, sou na pisadinha, meu irmão Que a galera tá no gás e não quer parar, mas não Só do som do pare, não com a música boa de dançar Pra curtir e pra beber, pra namorar Faz o ideal mesmo, sou na pisadinha, meu irmão Que a galera tá no gás e não quer parar, mas não Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, ô coisa boa, chega-se, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, estou sentindo a energia Agora vai, agora vai Agora vai, ô coisa boa, chega-se, agora vai As gatinhas estão soltando a balada Os mamães não estão querendo nada É um tal de bruxo, lápis, meu irmão Tudo dominado, começando a ficar bom É, lançou um perfumado, arrumadinho Escova e deu jeito A boca vermelhinha Sandálias alinhadas Ao extremamente fino Roupa bem transada Enlouqueceu os meus filhos de semana Ei, muita coisa vai rolar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar Tá, balada, tudo bom, tá tudo bem Pra não rolar o estresse Ninguém fica com ninguém E do outro dia de mês É só mais de mil Amiga, eu vi, foi tudo Eu tava lá Você não viu o fim de semana Ei, muita coisa vai rolar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar Se mora minha metaleira, show Meu amigo, vai tu ir As gatinhas exaltam tendo a balada Os mamães não estão querendo nada É um tal de bruxo, lápis, meu irmão Tudo dominado, começando a ficar bom Elas vão, vem fumada, arrumadinha As convidagens A boca vermelhinha As sandálias alinhadas Alto, extremamente vindo Opa, bem transada Enlouqueceu o fim do fim de semana Ei, muita coisa vai rolar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar Tá, balada, tudo bom, tá tudo bem Pra não rolar o estresse Ninguém fica com ninguém Do outro dia as imensas Mas o meu Amiga, eu vi foi tudo Eu tava lá Você não viu O fim de semana Ei, muita coisa vai rolar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar O fim de semana Ei, muita coisa vai rolar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar O fim de semana Muita coisa vai rolar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar O fim de semana Ei, muita coisa vai rolar Do solteiro, meu bem Ninguém vai me segurar Tupicão FM Tupicão FM Tupicão FM Tupicão FM Tupicão FM Tupicão FM Selinho na boca pode até ser normal Se rola um sentimento não me leve a mão Fica diferente eu não quero dividir Vem se outras bocas tem que ser só pra mim Selinho na boca Tupicão FM Selinho na boca Selinho na boca Selinho na boca Eu posso ficar sem Sim, 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 sim Se rola um sentimento não me leve a mão Assuma a minha culpa e você fica assim Fazendo tempestade, só foi uma tempestade, você só me falou porquê, você só me falou porquê, não tinha como esconder, como minha nega, deixou alguém te fotografar, você foi infantil, vacilou, todo mundo viu, não vou te perdoar, eu vi a foto no celular. Tupicão FM Tupicão FM A cama é pouco demais pra nós dois A cama é pouco demais pra nós dois Nunca deixamos amor pra depois Pra se amar, pra se amar, não tem hora nem lugar pra fazer amor Ai, 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 ai Magalhães! AOS A 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 Weca A 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 naprawdę apply na A 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 B O A 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 Simbora meninos! Forró na Lebron, moçada de Fortaleza Marcando presença Você quiser contratar a Moleca Sarada É só ligar 853323 1121 Falar com Cleomar Magalhães Ou então 87217222 Falar com Rafinha aqui em Fortaleza Isso Vamos fazer a nossa E a saideira, viu Essa é nossa, viu Safado bem novinho, cabra safado Safado bem novinho do Rafinha Essa é a nossa mercadoria Bora, bora Xô Eu sou assim Cabra safado bem novinho, eu sou assim Cabra safado bem novinho, eu sou assim Cabra safado bem novinho, eu sou assim Cabra safado bem novinho Vai Safado bem novinho Alô Rafinha Eu sou assim Cabra safado bem novinho, eu sou assim Cabra safado, bem novinho, sou assim Cabra safado, bem novinho, sou assim Cabra safado, bem novinho, sou assim Onde moleca tá tocando uma galera e gosta Como é que o som aí que a mulherada gosta? Sou porrozeiro Desmatelado, onde tem moleca Eu tô tomando um uísque estivado, eu sou assim Cabra safado, bem novinho, sou assim Cabra safado, bem novinho, sou assim Cabra safado, bem novinho, sou assim Cabra safado, bem novinho Bora, bom bom Bora, bora Ô, metaleira Vai, vai Alô, Donáudia Magalhães, Alô, Antônio Sérgio Moçada do Vale do Curu Alguém, o divergente Eu sou assim, cabra safado, bem novinho 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 Seja sábado, nem domingo, eu tô num bem da putaria Com whisky red, com a mulher, a tanáugia Eu sou assim, cabra safado, bem novinho 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 Ô safado, bem novinho Essa é a nossa, tá escorada na região Vai, run, check, check Forró da Leblon É bom demais Eu sou assim, cabra safado, bem novinho 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 Onde moleca tá tocando uma galera em costa Aumenta o som ainda a mulherada gosta Só for roseiro Desmantelado onde tem moleca Eu tô tomando whisky, estivado, eu sou assim Cabra safado, bem novinho Eu sou assim, cabra safado, bem novinho Eu sou assim, cabra safado, bem novinho Eu sou assim, cabra safado, bem novinho Eita Rafinha safado, bem novinho Tchau, tchau galera, fique com Deus Valeu, valeu, tchau, tchau, tchau Valeu, valeu Forçada de pataela, beleza Tchau, 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 tchau Uh Uh